Minha galera na palma da mão! O nosso combustível vai! Azevejante! Azevejante! A galera com luz! Meu Deus! É muita fé! Vocês estão acompanhando agora a apresentação, a segunda apresentação da noite, o Boi Garantido, um momento de interação com a galera, com o item 19, que conta pontos, aí para a apresentação do Boi Vermelho e Branco. E na arena está sendo montada a celebração folclórica. Vamos acompanhar direto da arena do Bumbódromo a apresentação do Boi Garantido. Dá gosto de ver, ouvir! É de baixo! É da baixa! A galera conduz! A galera comanda! A galera comanda! Isso! Agora! Agora! É campeão! Eu também! Eu vou sonhar! 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 E tem DG-9, e tem DG-9. 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 E tem DG-9. E tem DG-9. E tem DG-9, e tem DG-9. E tem DG-9. E tem DG-9. E tem DG-9. E tem DG-9, e tem DG-9. 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 E tem 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 DG-9. O mundo inteiro e de amor se apaixonou Boa, o andante do dances cantam pra te viçar Porque está e tudo em você perdeu o olhar Os deuses dançam a rua cheia pra te ver bailar Boa, o andante do dances cantam pra te viçar really is trapped in você vazio Porque está e tudo em você perdeu o olhar Os deuses dançam a rua cheia pra te ver bailar Aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele Põe, Bumba, Põe, Bumba, Caralho, Chico Aí vem o mais amado E encerrando aí a celebração folclórica, a maloca do mundo Chega ele, o dono da festa, o boi branco com o coração vermelho na testa O boi garantido pra animação e aí a paixão dos torcedores que estão na galera Afinal de contas que estão em toda a arena do Bumball Festival Folclórico de Parintins 2000, você só vê aqui A poesia de um amor que se transforma em um som que vem da alma São Paulo Francisco, a garantia que esse amor é infinito Agora é garam! Está caminhã de julho, a garantia que esse amor é infinito Essa é a noção, o an pleasure, a garantia que esse amor é bonita O nosso pai lindo Coisa assim nunca se viu Com as bandeiras, galera As bandeiras Em branco e vermelho Com o meu coi, cabra da peste Tem gingado de quilombo Tem ruína levantando Tem ruína de tambor Escrivas Sou o afro-amerilho Que a boca mexe em seu sul A própria miscigenação Eu sou uma tocada Sou a cabeça eternizada A poesia de um amor Se transforma em um som Que vem da alma O nosso benção O nosso benção É garantir que esse amor é infinito Conhece o mundo inteiro Amazônia É garantir que esse amor é infinito A chegada do boi garantido Olha esse cheiro Olha esse cheiro O perezão aqui é o centro Vem trazendo um banho de cheiro Para o nosso boi amado Item 10 Concorrendo ao item boi Bumbá, evolução Garantido O boi do povo O boi do amor O boi da paixão O boi da tradição O boi da miscigenação O boi da celebração O boi da fé O único boi campeão do centenário O boi sem vida de um canto O florido caminhando pela beira No barante em lua arada Boto de cor Ilumina o garantido Sobre aplaudos Encontridos da galera encarnada O chegado tira um pouco Redoça o seu pescoço E faz um pouco Arrepiar Para o meu obrigado Todos nós cumpriam esse boi A alegria dessa gente É balançar Virar meu boi Virar meu boi Virar estrelas A dança vai passar do rumo Pra poder ver Adora dança Roda e balança Traz emoção No coração brasileiro Virar meu boi Virar estrelas Virar meu boi Virar meu boi Movimentos De um garrote Atrevido da baixa É um boi Virar meu boi Feito com muito amor O Camil do Picharão No tribunal oficial E na vida Boi garantido Continua a sua apresentação Uma hora e quatro minutos Agora o Belezão Que é esse boi grande Que a gente vê ao fundo Vem chegando a arena E o boi Bumbá Garantido faz a evolução Aí Diante da sua tela Ali a gente vai ver agora um momento Da apresentação Que aconteceu ainda há pouco Um replay Da apresentação Da Porta Estandarte Verena Ferreira Que apresenta E que defende esse item Pelo segundo ano Ela que Traz o boi em movimento O estandarte Do garantido É o segundo ano Que ela defende esse item E fez aí Uma belíssima apresentação Agora a gente está vendo aí A batucada E vamos acompanhar A apresentação Do boi garantido Encerrando a primeira noite De festival Boi garantido O boi garantido Concorrendo a vinte em dez Boi bomba A evolução Vira as estrelas A voz 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 O ensinamento Esses dançarinos Que estão aí Fazem parte Dos projetos sociais Do garantido E também De grupos De dança Aqui na região